Música Não! Isso, isso! Agora tenta assim, o rato doeu a roupa do rei de Roma. O rato doeu a roupa do rei de Roma. Não, é rei, 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 rei. Bom, bom, você tá melhorando. Obrigado, obrigado. Agora tenta essa, o sabiá não sabia que o sábio sabia que o sabiá não sabia supear. Oi, Bruno. Oi, João. Ah, não liga pra ele, não. É só o Bruno, meu amigo. Posso continuar? Por favor. O sabiá não sabia que o sábio sabia que o sabiá não sabia supear. O sábio não sabia. O sabiá não sabia. O sabiá não sabia que... O sabiá não sabia que... Maravilhoso. É isso, é isso. É isso. Tem hoje? Ah, tem, tem. Esse é mais... Qual? O doce perguntou pro doce qual é o doce mais doce que o doce de batata doce. E o doce respondeu pro doce que o doce mais doce que o doce de batata doce é o doce de doce de batata doce. Maravilhoso. Eu estou impactado, olha. O doce de batata doce. Tem outro? Eu tenho, tem, tem. Truma um tigre, trabalha no circo e traça o trigo com mais dois irmãos. Mas quando o trigo estraga, que tristeza. Os três chiques tristes trabalham em vão. Truma um tigre, trabalha no circo e traça o trigo com mais dois irmãos. Mas quando o trigo estraga, que tristeza. Os três tigres tristes trabalham em vão. Truma um tigre, trabalha no circo e traça o trigo com mais dois irmãos. O tigre gritou que o trigo estragou. E o trigo estraga, que tristeza. E o trigo estraga, que tristeza. Truma um tigre, trabalha no circo e traça o trigo com mais dois irmãos. Mas quando o trigo estraga, que tristeza. Os três chiques tristes trabalham em vão. Truma um tigre, trabalha no circo e traça o trigo com mais dois irmãos. O trigo estraga, que tristeza. Os três chiques tristes trabalham em vão. Truma um tigre, trabalha no circo e traça o trigo com mais dois irmãos. Truma um tigre, trabalha no circo e traça o trigo com mais dois irmãos. Truma um tigre, trabalha no circo e traça o trigo com mais dois irmãos. Truma um tigre, trabalha no circo e traça o trigo com mais dois irmãos. Truma um tigre, trabalha no circo e traça o trigo com mais dois irmãos. Truma um tigre, trabalha no circo e traça o trigo com mais dois irmãos. Truma um tigre, trabalha no circo e traça o trigo com mais dois irmãos. Truma um tigre, trabalha no circo e traça o trigo com mais dois irmãos. Truma um tigre, trabalha no circo e traça o trigo com mais dois irmãos. Truma um tigre, trabalha no circo e traça o trigo com mais dois irmãos. Truma um tigre, trabalha no circo e traça o trigo com mais dois irmãos. Truma um tigre, trabalha no circo e traça o trigo com mais dois irmãos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL